Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma santa paz de Deus a todos, não fique temerário, aqui é só o diário de uma dona de casa, pra falar que eu, Miriam Marlete, estou muito feliz que acabei de receber a minha caixinha da felicidade, da nossa amiga youtuber, Noemi Funéio, não reparem, pois só estou eu sozinha aqui pra gravar, mas vamos lá, vamos abrir. Bom, obrigada amiga Noemi pelo cuidado e o carinho que você embalou, né, a muda maior de Aranto, as três menores, e essa daqui que eu não sei o nome, vou esperar ansiosa pelo vídeo, você apresentando o nome popular dela e os benefícios, a semente de pimenta, que eu não lembro, vou deixar assim, e o rolo que mostrou que você assiste o meu vídeo, fico muito grata, aos poucos que assiste meus vídeos, né, quando eu for usar, vou lembrar de você, e o bilhete que ela escreveu, que Deus te abençoe, fiquei muito feliz com a minha caixinha da felicidade. Esse é o vídeo de hoje, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.